O poder de um propósito bem definido. Chegamos, agora, a uma análise do poder da definição de propósitos e dos princípios psicológicos dos quais deriva este poder. Primeira premissa, o ponto de partida de toda a realização individual consiste na adoção de um propósito definido e de um plano definido para sua consecução. Segunda premissa, toda realização pessoal é o resultado de um motivo, ou mesmo uma combinação de motivos, entre os quais existem nove motivos básicos, que governam todas as ações voluntárias. Estes motivos já foram descritos no capítulo 1. Terceira premissa, qualquer ideia, plano ou propósito dominantes, mantidos na mente através da repetição do pensamento e com a força emotiva de um desejo ardente de realização, são recebidos pelo domínio subconsciente da mente e ali são processados, de tal forma que se acabarão concretizando por um meio natural qualquer. Quarta premissa, qualquer desejo, plano ou propósito, mantidos na mente subconsciente e embasados em uma fé absoluta na sua realização, são recebidos e processados, imediatamente, pelo domínio subconsciente da mente. E não existe nenhum registro conhecido deste tipo de desejo que não viesse a se concretizar mais cedo ou mais tarde. Quinta premissa, o poder do pensamento é a única coisa sobre a qual qualquer pessoa possui um controle completo e inquestionável, um fato tão impressionante, que nos faz pensar em uma relação íntima entre a mente do homem e a mente universal da inteligência infinita, sendo a fé o elo de ligação entre ambos. Sexta premissa, o domínio subconsciente da mente é a porta de entrada para a inteligência infinita, e ele responde às nossas demandas na exata proporção da qualidade da nossa fé. A mente subconsciente pode ser atingida e conquistada por meio da fé, e podemos dar instruções a ela como as daríamos a uma pessoa. Sétima premissa, um propósito bem definido, baseado em uma fé absoluta, é uma forma de sabedoria, e toda sabedoria em ação produz resultados positivos. Sétima premissa, um propósito bem definido,